O que você vai gostar muito também é da receita de hoje, para você fazer hoje ou amanhã, para o seu final de semana deliciosa. A gente vai fazer com contra filé, uma carne de sol, mas você vai poder comprar qualquer carne que você... Edu, eu gosto de fraldinha. Posso fazer com a fraldinha? Pode fazer. Com a picanha? Também. É uma carne de sol, mas é uma carne de sol, vamos dizer assim, improvisada. Mas é o seguinte, é a história de pendurar a carne com o sal, tem a tradição. Só que não são em todos os lugares que se pode fazer dessa forma. Então o que a gente fez? Uma forma diferente para você fazer aí na sua casa. Preste atenção, porque é a carne sem sol. O pessoal que gosta das tradições, não fique brava comigo, não fique brava comigo, mas é a forma mais fácil de fazer. É diferente um pouquinho? Lógico que é, o processo é a carne sem sol. Então coloca lá, vamos até trocar o nome para o pessoal não ficar bravo comigo, põe lá. Aprenda a fazer uma deliciosa carne de sol, põe carne sem sol. Vamos trocar certinho ali a legenda? Põe carne sem sol, vamos fazer direito. Aí é o seguinte, ó, por que é carne sem sol? Porque ela é feita na geladeira. Então o que a gente vai, processo para você entender? Eu tenho aqui dois pedaços de contrafilé, aqui é a parte da gordura, parte de baixo. Então contrafilé, olha só, mais ou menos 7 centímetros. Você pode fazer com a picanha se você quiser, fica gostoso. Para um quilo de carne, a gente está usando meio quilo de sal grosso. E daí você vai fazer o seguinte, vai colocar o sal grosso. E esse tipo de preparação, você pode dar uma boa palpada com o sal. Então, ao contrário do churrasco que você só semeia assim e deixa ele desgrudar, esses aqui não, você coloca bastante o sal, que é para ele tirar o líquido da carne. Então, para você ter uma ideia, aqui a gente tem o líquido de uma carne, que a gente deixou ontem, todo o líquido que foi tirado dentro da carne pelo próprio sal. Então, carne sem sol, feita dessa forma. Então, a gente faz isso nos quatro lados da carne. Então, uma carne gostosa para você fazer no seu final de semana. E o que é prático, você consegue fazer de um dia para o outro. Então, você deixa um dia na geladeira, a gente tem a geladeira? Tem, vou lá pegar. Você pode pegar, por favor, Cidinha? Está fumaçando aqui já. Eu já tirei. Desliga aí que está fumaçando. Então, sal em todos os lados da carne. Se você for fazer com a picanha, do mesmo jeito, para um quilo de carne, mais ou menos meio quilo de sal grosso. Coloca ela aqui, para a gente mostrar a diferença, inclusive a diferença de cor. O que acontece? Como essa carne é desidratada, a gente tira a água dela nesse processo. Olha como ela muda de cor. Vou tirar aqui com o dedo mesmo, só para você ver. Olha a diferença. Dessa carne aqui, para essa daqui. Olha que diferença. A cor dela muda. Ela fica mais consistente, mais durinha, porque ela perde líquido. Fácil. Daí, a gente vai fazer o seguinte. Entendeu? Na geladeira, fechado com filme, deixa de um dia para o outro. Vamos colocar essas daqui. Você pode cortar ela ao meio e fazer como se fosse bife. Se você quiser desfiar, fica gostosa também. Então, aqui você vai aquecer uma frigideira, um pouquinho de azeite ou de óleo. E a gente coloca. Pode colocar agora. Pode aquecer de novo, Cidinha. Então, a gente cortou a carne que a gente fez dessa forma. Você pode cortar em dois ou em três, mais ou menos um centímetro, dois. A gente está fazendo, no caso aqui, o contrafilé. Se você quiser fazer a picanha, a mesma coisa. Você pode fatiar a picanha. Fica gostoso. Uma carne gostosa para você fazer no seu final de semana. Numa outra frigideirinha ali, pode colocar um pouquinho mais de azeite. Esse dia que eu vou colocar mais ou menos duas xícaras de cebola, ou mais ou menos três cebolas grandes cortadas em rodelas, que a gente vai fazer junto com essa carne. Se você quiser fazer na mesma, pode. Então, de duas a três cebolas cortadas em anéis, você vai fazer numa outra frigideira. Aí, o acompanhamento, que é super gostoso. Vale a pena você fazer um feijão tropeiro diferente, simples. Você vai colocar um pouquinho de azeite ou de óleo numa panela. A carne, você entendeu, é muito fácil de fazer, mas vale a pena. O que acontece? Muitas vezes, você já deixou a carne pendurada em casa. Já, ainda a gente deixa pendurada, só que cola com um tule. Em volta. Isso, em volta. E ela vai puxando, o sal vai puxando o líquido, vai tirando. Mas o que acontece? Tem muitos lugares que tem, pode ter rato, pode ter qualquer tipo de bicho. E se não tiver, se não tiver, ele vem, ele aparece. Então, é mais prático fazer a carne na geladeira. É mais higiene, vamos assim dizer. E é mais fácil, pra você ter garantia. Então, às vezes você vai sair de casa, vai deixar aquela carne pendurada lá, pingando. Dessa forma, fica legal. Aí, aqui a gente pôs um pouquinho de azeite ou de óleo. Mais ou menos, bacon picadinho. Duas, três colheres de sopa. Se quiser colocar mais, até uma xícara você pode colocar. Três dentinhos de alho, é pro feijão tropeiro. Anote aí, uma receita gostosa do feijão tropeiro. Aqui o alhinho. Então, o alho picado. Uma xícara mais ou menos de bacon. De meia xícara a uma xícara de bacon. A gente já deu uma fritadinha. Aqui, o alho, pra dar o sabor à nossa receita. Uma xícara da zixá de cebola. Uma xícara de cebola picadinha. Uma receita pro seu, final de semana. Tem certeza que você vai fazer, vai agradar todo mundo. Aliás, eu, quando cheguei aqui de manhã, já tinha cebola lá. O cheiro tava lá no sassanamento. E é longe, então, uns 150 metros, ela chegando lá. Quando você fizer, prepara, porque os vizinhos vão chegar. Seu Wilson, você foi preparar, pessoal lá em casa, na tua casa, o pessoal vai chegar. Prepara mais, porque os vizinhos vêm, viu? Seu Wilson, que gosta das receitas. Seu Claudio, vai preparar também? Pode preparar uma quantidade maior, que é o seguinte. É aquela receita que os vizinhos vêm, tá? Prepara pra todo mundo. Vai lá na casa do seu Claudio, vai lá na casa do seu Claudio. Quero ver se vocês vão fazer, hein? Olha lá, eu dando trabalho pra vocês no final de semana, né? Aí, ó, um pouquinho mais de azeite aqui, ó. Um pouquinho mais de azeite. E aqui, tem uma forma que a gente pode fazer, que é legal, é colocar... Eu coloco ovinho aqui. Posso colocar aqui, Cidinha? Pode. Você gosta de fazer assim, não? Pode ser. Você gosta de fazer assim, ó? Eu junto aqui, ó. Quebro aqui e jogo o ovo aqui. E dou uma boa mexida, ó. Delícia, né? Fica bom. O ovinho, direto. Aí a gente colocou, então, bacon, a cebola. Agora coloquei o ovo. Daí vou colocar três xícaras de feijão. Pode ser o feijão que você tem aí já pronto, enfim. Sem o caldo. Três xícaras de feijão, sem o caldo, pro feijão tropeiro. Fácil, gostoso de preparar. Cebola, o bacon, antes. Se você quiser fazer com feijão sem tempero também. Se você quiser comprar feijão pronto, fica gostoso também. Pode preparar. Enfim, pra facilitar. O importante é você... Eu sempre falo isso. O importante é não importa como você faz a receita. Pode me dar uma coisa aqui, outra lá. O importante é fazer, não é? Fazer, né? Se encorajar e fazer. Enfim, senhora que tá aí triste, tá triste de não estar saindo de casa. Vai lá, vai na feira, vai no supermercado, se anime, faz uma receita legal. Seja umas outras pessoas pra conviver. Tá triste, vai lá, dá uma volta, compra as coisinhas, vai passear no mercado. Aqui, ó, vou colocar linguiça. Pode ser linguiça calabresa, linguiça portuguesa, fica gostosa. Enfim, se você tiver alguma na sua casa, um outro tipo de linguiça, pode colocar. Fica gostoso, mais ou menos. Tô colocando aqui, é de uma a duas xícaras. A gente usou três de feijão, uma na proporção, uma e meia, xícara, fica bom. Você põe na proporção que você quiser, até aquela linguiçinha aperitivo. Você que tá chegando agora, tá vendo esse fumaceiro aí na sua casa, pega aqui, Cidinha, o que você tá fazendo aí, hein? Tá defumando. A carne que tá fazendo, ó, a gordurinha. Carne sem sol. Carne sem sol. Carne sem sol, fácil de fazer, ó. Deixa eu só relembrar pra você de casa. Sal grosso, pra um quilo de carne, a gente usou aqui, ó, o contra filé. Cidinha, você põe isso daqui lá, só pra facilitar, por favor. Contra filé, a gente salgou bastante sal e você pode grudar. Ó, interessante, ó, acho que até esqueci de falar, você deixou de um dia pro outro, pelo menos oito horas na geladeira, deixa com filme plástico, vai dissorar essa carne, vai tirar o sal, vai tirar o líquido dela, perdão. O que você vai fazer? Essa carne aqui, como a gente bateu o sal, você vai lavar. Aliás, Cidinha, posso pedir? Posso lavar? Por favor, só de passar na água, pro pessoal memorizar, ó. Você lava a carne e seca. Porque eu esqueci, até, você me desculpa, Cidinha, esqueci de pedir pra você fazer isso. Então é o seguinte, se não o pessoal vai pegar e vai colocar essa carne com sal. Não coloque, tem que tirar o sal, hein? Aí aqui a gente tá fazendo feijãozinho tropeiro. Feijão tropeiro, rápido, pra você relembrar. O que a gente pôs aqui? Um pouquinho de azeite ou de óleo. Deixa eu sair aqui, que eu tô defumando, ó. Um pouquinho de azeite ou de óleo. Aí você pode colocar bacon, meia xícara, mais ou menos uma xícara. Aí coloca cebola, coloca o alho. Aí na sequência a gente colocou três xícaras de chá de feijão sem o caldo. Depois você pode colocar, mais ou menos, de uma xícara a duas, mais ou menos, de linguiça. Se você quiser, fica à vontade, a quantidade você decide. Se for fazer com linguiça fresca, você pode fazer, dar uma fritadinha antes que colocar ali. A gente colocou também um ovo, que eu misturei. Agora eu vou colocar uma xícara e meia de tomate, tomate picadinho. Ah, Edu, eu não gosto do tomate, não gosto de alguma coisa. Não faz mal, você faz do jeito que você quer. Muda a receita, fica à vontade. O importante é você fazer. Ao contrário do que muitos imaginam, tem que fazer tudo assim. Aprendi a fazer, não. Diferente. Você faz do jeito que você quiser. A receita é livre, o importante é você fazer. Você aprende e faz. Duas xícaras, mais ou menos, de couve. A couve picadinha que vai, aqui dá uma bela murchadinha. A carne tá pronta, eu acho, aqui. Ó, dica pra carne, ó. Subiu o sangue aqui, como tá subindo aqui, você vira ela. Ó, você deu umas duas, três desviradas na carne ali que eu vi. Olha pra mim. Você deu umas duas, três desviradas, entendeu? Pra poder ficar prontinha, né? Então, mas ó, a gente já falou o ideal, lembra daquela história? É. Virar uma vez a carne só. Ó, é só ficar bom pra virar, ó. Você tá ansiosa hoje, Cidinho. Ó. É que essa carne é grossa, né? O sangue saiu, vira. O sangue saiu, vira. Você tá ansiosa hoje. Vem cá, você tá calma, né? Vem cá. Vem cá. É só feira, né, de ficar ansiosa. Não, tô falando, tô ansiosa pra ir pra casa. Não. Hã? Tá ansiosa? Então, vira uma vez só. Hoje tá tranquilo. Tá tranquilo, tá sossegado? Tá tranquilo. Hoje é sexta-feira, olha só. Então, aqui a gente vai pôr o seguinte, é igual churrasco. É pra ficar bem bonito no vídeo, viu? Ah, tá. Eu ia ficar bem bonito. Aí, eu vou colocar meia xícara de farinha de mandioca, você vai fazendo chuveirinho aqui, ó. Pera aí, deixa eu fazer aqui o chuveirinho. Mais ou menos uma xícara de farinha de mandioca, gostoso. Se você quiser colocar um pouquinho de caldinho, pode, mas assim, eu gosto de fazer assim, mais sequinho. Mais sequinho, né? É, com a carne combina, com a carne seca combina. Se você quiser fazer, você pode fazer. Pegar um prato bem bonito. Aqui, mais um pouquinho. Repara um prato pra mim, pode ser esse prato mesmo? Ali, Cidinha, cheiro verde. Ó, carne, você tá aprendendo. Pessoal, não fique bravo, é tudo na brincadeira, mas assim, como não é a forma tradicional, é a carne sem sol. Ó lá, carne sem sol. Isso aí, beleza, ó lá, tá vendo? Carne sem sol, com feijão tropeiro. Se fosse o Marcelo Rezende, ia falar, tá tudo errado, tira aí, corta tudo aí. Não pode ter, é, carne sem sol, com feijão tropeiro, é isso aí. Não tem sol, como é que vai ser carne de sol? Aí, aqui, a gente colocou a farinha de mandioca e aqui um pouquinho de cheiro verde. Se você quiser fazer essa mesma receita colocando coentro, fica bom também. Você que tá no norte, nordeste, pode fazer assim que vai ficar gostoso. Aí, a gente vai arrumar. Vamos lá, vamos arrumar aqui. Esse prato é o meu, Cidinha? É, é. Então, uma carne tá bom, tá bom? A carne tá boa, posso colocar aqui do lado? Eu queria ficar uma pra, três de Bruxelles. Uma, eles dividem, tá ótimo. Ó, aqui, mais um pouquinho, aqui pra mim tá bom, ó. Então, você vai, faz o feijãozinho, olha só que bacana. Cebola passei aqui. Aí, por cima, coloca a cebolinha da carne. Perfeito, olha só. Eu seguro, você coloca. Uma pimentinha pra decorar, né? Pode colocar um pouquinho mais de cebolinha, por favor? Aí. Pode. Tá perfeito, ó. Gostei. Gostou? Eu espero que vocês tenham gostado. O pessoal fica brincando. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Também, se você não gostar de que você tá fazendo, quem vai gostar? É ou não é?